Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, é o seguinte, acho que vocês já entenderam, né? Essa semana, segundo a Monique Villela, a gente já deve ter jogos do Paranaense com a equipe de Esperantes, com o Bruno Lazzarone. Então, nada mais natural que a gente fazer os vídeos focando na equipe de Esperantes, focando nesse retorno, focando nos principais jogadores, no trabalho do Bruno. Então, vamos falar sobre o Jajá, cara? Porque, pensando assim, tanto nesse Campeonato Paranaense, mas como no restante da temporada, eu tenho certeza que se tem um jogador que é torcida, que é ver na equipe principal, o Jajá está no mínimo ali no top 3. Talvez com o Patrick, não sei, tem alguém que tenha um gosto mais apurado pelo Mingote, ou pelo Reinaldo, ou pelo Edu, mas eu acho que a maioria da galera conta com o Jajá, e eu acho que é a temporada para o Atlético realmente contar com o Jajá. Na temporada passada, já existia um hype muito grande em cima do atacante, que chegou a disputar a Libertadores, disputou o Campeonato Paranaense, junto com a equipe principal, o jogo do Rio Branco, jogou o Campeonato Brasileiro, mas a gente sentia que não era a temporada que o Atlético realmente ia postar no Jajá. Tinha uma situação ali de calma, o Eduardo Barros já tinha falado sobre isso, o Paulo André já tinha falado sobre isso, e o Jajá utilizou o retorno dele para a equipe sub-20 para se destacar ainda mais. O 2019 do Jajá na equipe sub-20 já tinha sido muito bom, o 2020 foi ainda melhor. Toda a base do Atlético desempenhou num nível muito alto, sabe? E o sub-20 não foi diferente, e acho que dá para afirmar que o Jajá foi um dos protagonistas da equipe que acabou sendo vice-campeã brasileira. E a gente está falando do Jajá, e eu acho que no imaginário das pessoas, já vem aquele ponto esquerdo de velocidade, de drible, de conseguir agir nos pequenos espaços, e é mais ou menos por aí mesmo. O Jajá pode ser esse jogador, mas o Jajá não tem tanta qualidade para só fazer uma função, sabe? É algo que vem credenciando vários nomes do futebol mundial, essa capacidade de jogar por um lado, jogar por outro, jogar por dentro, jogar mais avançado, jogar mais atrás. E o Jajá, e é esse cara, o próprio Autuori falou da capacidade de se adaptar. E o Jajá, eu acho, que tem essa capacidade, tem esse talento, tem esse potencial. Então por isso que eu vim trazer a discussão aqui. O Jajá no primeiro jogo com o Antônio Oliveira, atuou mais por dentro, mas acabava sendo um ponto ali pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o Jaderson. Será que ele não pode ser um camisa 10? Será que ele não pode ser um playmaker, um gerador de jogo? Porque o playmaker acabou viralizando na Europa, no futebol brasileiro ainda não usa muito essa expressão, mas é basicamente um cara que fabrica o jogo, um cara que faz o jogo, um construtor de jogo, sabe? E um cara que acaba entrando nessa descrição, o Neymar. O Neymar que saiu do lado do campo e se tornou um cara mais participativo no jogo do PSG, por dentro. E o próprio Neymar fez uma lista dos melhores playmakers que ele considera. Ele botou jogadores super diferentes. Se eu não me engano, ele botou De Bruyne, Thomas Miller, botou Hazard, jogadores que têm essa necessidade de participar muito do jogo, tanto pelo próprio jogador, que busca jogo, que é ativo, que acompanha jogadas, que volta para buscar, que ataca a área, como o próprio time. O time depende da participação desse jogador. E quando você atua numa posição que a gente super fala sobre o camisa 10, que é uma posição que vem mudando, uma posição que é muito difícil se atuar ali, porque as defesas costumam congestionar aquela área ali da intermediária, eu vejo no Jajá um cara que, como esses grandes jogadores, mas obviamente se adaptando a uma situação, tem capacidade de apresentar algo a mais, de ser desequilibrante. Porque o futebol brasileiro, ele está num nível baixo, mas ele é um nível equilibrado, e eu acho que ninguém duvida disso. Quando você fala do futebol brasileiro, em partidas do campeonato, são decididas por mínimos detalhes. Então quando você tem uma qualidade a mais, você tem que explorar. Eu falo de qualidade a mais, não só especificamente no Jajá, ou em qualquer jogador, mas um treinador que tenha um potencial melhor, uma estrutura melhor, sabe? Não atrasar salário. Tudo é detalhe para você se sobressair num campeonato, num cenário de tanto equilíbrio. E o Jajá é um cara que eu acho que ele acaba desequilibrando. Na base era natural ele desequilibrar, porque na base o nível acaba sendo menor. O nível de marcação, o nível de entendimento do jogo, e o Jajá é um cara muito inteligente. O Jajá é mais inteligente, eu espero que vocês me entendam, o Jajá é mais inteligente dentro de campo, onde ele é inteligentíssimo do que fora de campo. Do que fora de campo. Só que o Jajá é um cara que ele tem uma parada que incomoda um pouquinho, que o jogo dele acaba sendo muito individual. Eu queria ver o Jajá mais participativo num jogo coletivo. Vocês entendem o que eu tô falando? Pra atuar como camisa 10, eu acho que ele teria que voltar pra buscar jogo, teria que ativar os pontas sempre acelerando, desacelerando, teria que fazer diálogo com o centroavante. O cara que tá naquela posição central, ele precisa se mexer o tempo inteiro. E eu acho que a gente tem um exemplo muito claro disso, de uma mudança de posição do Nicão. O Nicão é um cara que acabou saindo da ponta direita, indo pro meio na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e jogou muito. Jogou muito, mas voltava, buscava jogo, fazia lançamento, chegava na área pra finalizar. Era um cara que tinha uma liberdade muito grande, não tinha tantos compromissos defensivos como eu acho que o Jajá não tem que ter. Porque na final do Campeonato Brasileiro, onde mais gente viu, sub-20, obviamente, final do Campeonato Brasileiro é sub-20. Muito ficou marcado pelos gritos do Guanais a recomposição do Jajá. O Guanais a todo momento pedia Jajá, recomponha, Jajá, 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 Jajá. Sabe, aquilo ficou muito marcado. Mas se você for pensar no 4-4-2 do Atlético, você tem dois jogadores mais à frente que costumam ser Nicão e Kaiser, ou Jadson e Kaiser, ou Nicão e Jadson, jogadores com menos capacidade de recompor, mas à frente ali só pressionando, só fechando espaços. Então o Jajá ainda tem esse contexto a mais que ele atuando de camisa 10 tem menos empecilhos para chegar ao gol. Porque quando o cara recompõe, ou ele é foda fisicamente, porque ele vai precisar ir e voltar. Tem vários jogadores que voltam para recompor, mas quando chegam no ataque, estão cansados e não conseguem desenvolver a jogada direito. Então manteria o Jajá mais perto do gol por essa capacidade de desequilibrar, por essa capacidade de gerar jogo, por essa capacidade de ser um ponto que vai achar um passe, que vai acompanhar uma jogada no momento certo, que vai fazer uma leitura certa e conseguir acabar botando o companheiro na cara do gol, ou conseguir chegar no gol. Mas como os principais playmakers do mundo, os principais geradores do jogo, acho que o Jajá tem sim esse diferencial. Eu acho que o Atlético deve sim explorar o Jajá, a ponto de ser realmente um protagonista, como ele mostrou na final do Campeonato Brasileiro. Na final não, na jornada do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foram 8 gols e 6 assistências. 14 participações em gol não é pouca coisa. Em vários momentos atua fazendo pivô, em vários momentos atua jogando pelos lados, em vários momentos atua acompanhando as jogadas como um verdadeiro 10. Então é um jogador versátil, mas essa versatilidade vem muito por causa do talento dele. É um jogador que a gente sabe que precisa ter cabeça e acho que vai ser um jogador que vai ser muito importante tanto para o trabalho do Bruno Lazzarone, nos aspirantes, quanto para o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira usa um estilo de jogo que precisa muito da intuição e da capacidade no último terço de campo. E quando você tem um jogador que tem essa habilidade natural e o futebol brasileiro proporciona essa habilidade que não é uma habilidade tática, não é uma habilidade que depende muito de treinamento, é uma habilidade quase pura, você precisa aproveitar esse jogador no último terço e precisa aproveitar que a bola passe mais por ele, não que ele fique fechado ali tendo disputar com o lateral a todo momento, eu acho que a gente tem belas pontas, temos Carlos Eduardo, o Canezinho faz ali bem aquela situação, você tem o Reinaldo, você tem o Iago, sabe? E por muito tempo se escalou os caras habilidosos na ponta, porque com o drible ele se livrava do lateral, que era a posição ali onde existia mais dificuldade de gerar espaços. mas o jogo mudou, a maioria dos treinadores agora quer levar o jogo para a ponta, o próprio autor ele falou isso, porque na ponta o que você pode gerar no máximo é um cruzamento, então os treinadores dão a lateral do campo para os adversários e congestionam o meio e o meio fica algo muito difícil de gerar jogo, então por isso que a gente tem que ter o cara especial ali. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, tamo junto a nós.